Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Mais uma obra entregue do programa Agora é Avançar, que retomou projetos que estavam paralisados em todo o país. Hoje foi a vez da entrega do trecho duplicado da Rodovia Federal BR-135, que liga os municípios de Estiva e Bacabeira, os dois no Maranhão. As informações com o repórter Ney Pereira. A BR-135 é o único acesso por terra entre o interior do estado e a capital São Luís. Com a liberação do trecho de 11 quilômetros, fica concluída a duplicação do lote 1, que tem um total de 26 quilômetros. Foram investidos 503 milhões de reais no lote por meio do programa Agora é Avançar. A herança que se tem de obras paralisadas é uma afronta ao interesse da população. Então, o presidente Michel Temer determinou que se pegasse as obras que podem ser concluídas até o final do governo dele, para não dar o mau exemplo de deixar esses esqueletos todos pelo país, inaugurar, entregar. E são obras em todas as áreas, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, escolas, área de saúde, óleo e gás, energia. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer fala com exclusividade ao programa de rádio A Voz do Brasil, sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Vamos acompanhar um trecho. O Minha Casa Minha Vida continua e faz parte do programa Agora é Avançar. Quando assumimos o governo, nós deparamos com obras paradas em todo o país. E o objetivo do Avançar é exatamente esse, retomar essas obras e entregar à população. Vamos continuar esse programa, finalizando essas moradias, para que até o final desse ano, possamos entregar ao todo 400 mil moradias. Eu estou otimista, tenho certeza que os brasileiros também estão mais otimistas, e isso nos ajuda a olhar para frente e tomar as decisões que o Brasil precisa para continuar a crescer. Instituições financeiras reduziram a previsão do déficit primário do governo central, que engloba o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central. A estimativa de déficit passou de R$ 155 bilhões para R$ 153,944 bilhões. A projeção está no Prisma Fiscal, uma publicação do Ministério da Fazenda divulgada hoje. E hoje também é dia de uma grande festa em Salvador, na Bahia. Começaram cedo os festejos para a Lavagem do Bom Fim, parte importante da Festa do Senhor do Bom Fim, que é realizada sem interrupção desde 1745. De 2015 para cá, a festa que une celebrações de religiões africanas e dos católicos é Patrimônio Cultural Brasileiro. A lavagem é realizada por baianas e filhas de santo como missão familiar e religiosa. Elas usam flores e água de cheiro, reverenciam o orixá Oxalá e abençoam os devotos. Além de manifestação religiosa, é uma referência cultural importante para a afirmação de identidade da população de Salvador. Essa é a segunda data que atrai para a capital baiana o maior número de participantes. Perde apenas para o carnaval. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, apresentou uma carta ao ministro da Fazenda, explicando o resultado histórico da inflação em 2017, que ficou abaixo do piso previsto pelo governo. A explicação é uma recomendação legal e o repórter João Pedro Neto explica para a gente. É a inflação mais baixa no país em quase 20 anos. A variação dos preços medida pelo IBGE fechou o ano passado em 2,95%, menos da metade da registrada no ano anterior, de 6,29%. Segundo esse economista, um dos principais efeitos da queda da inflação é a melhora no poder de compra dos brasileiros. A inflação baixa significa que os preços subiram um pouco, significa que o poder de compra do salário do trabalhador, que teve o seu reajuste, acaba se elevando. Quem foi efetivamente beneficiado por essa inflação menor foi a população mais pobre brasileira. A inflação de 2017 foi a segunda menor em toda a história de divulgação do índice, que começou nos anos 80 e os principais aliados para a queda da taxa foram os alimentos e bebidas, que respondem por cerca de um quarto dos gastos das famílias. Segundo o IBGE, a produção agrícola de 2017, quase 30% maior do que do ano anterior, contribuiu para o resultado. A ação do governo de um lado e o bom desempenho da safra agrícola foram os grandes responsáveis pela inflação baixa de 2017. A inflação caiu tanto que ficou abaixo do definido pelo Conselho Monetário Nacional para acomodar possíveis crises ou choques de preço. É a primeira vez que isso ocorre desde a criação desse sistema de metas. No ano passado, a meta de inflação era 4,5%, com uma tolerância entre 3% e 6%. Quando a taxa fica fora desse intervalo, o Banco Central envia uma carta ao ministro da Fazenda explicando o resultado. A razão principal de ter ficado abaixo da meta de 4,5% foi o item que está fora do controle do Banco Central, uma parte importante dele, que é a inflação de alimentos. A inflação de alimentos teve, na verdade, teve uma deflação de 4,85%. A inflação de alimentos caiu 4,85% no ano passado, que é uma boa notícia para a população. O Banco Central vai continuar trabalhando para que o ano de 2018 seja tão bom quanto foi o ano de 2017, sob o ponto de vista macroeconômico. O presidente Michel Temer comemorou o resultado. Quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o seu salário fica mais valorizado. Nós temos pouco mais de um ano e meio de governo e conseguimos dar a volta por cima. É o que tenho falado ultimamente. O Brasil voltou e, certamente, teremos um 2018 ainda melhor. E o Tesouro Nacional divulgou hoje o balanço da renegociação das dívidas dos estados com a União e o BNDES. O total chegou a quase 460 bilhões de reais. 18 estados participaram do acordo. A renegociação garantiu redução das parcelas a serem pagas à União entre julho de 2016 e junho de 2018, além do alongamento dos débitos. Em troca, todos os estados publicaram lei de teto de gastos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.